Olá, amigos dos mais variados grupos de direita do nosso Ceará, Jair Bolsonaro. Ao meu lado, um conhecido de vocês, André Fernandes, uma pessoa que desde a primeira hora sempre esteve conosco nas andanças pelo Estado e fora do Estado também, viabilizando essa que hoje em dia é uma realidade, a nossa candidatura à Presidente da República. E juntos, tenho certeza, nós modificaremos o destino do nosso Brasil, varreremos o comunismo do mapa, valorizaremos a família brasileira, acabaremos com a história de ideologia de gênero em sala de aula, lutaremos por esses valores, lutaremos pelo nosso Ceará também, especial na pessoa do André, o nosso candidato a deputado estadual 17777.